Já sei que eu vou me machucar Deixar de ser eu mesmo e só Se voltar atrás, perder a paz Que a dor que jaz no peito eu tô Sem jeito de sorrir, pensei direito Ganhei visão, pensei melhor Já sei de cor tudo o que acontece aqui Crescer na vida, que ela é tão bonita, né? Foguete, luna de ré, cê sabe, não sabe Agora tu não me invade, eu tô cantando em várias cidades Eu vou achar o que é da minha idade Ela também é sem lindade Falou que tá tudo bem se tiver que seguir com a vida Mas é minha vida Ou pelo menos uma parte tão querida Ela me falou que sorri quando pensa em mim E que vai buscar toda vez que tiver afim Leva o que for bom e o que eu fico com o que eu for ruim Meia noite e fim, ela me escuta no randinho Só assim pra me tirar de casa Sabe, hoje em dia eu não ligo pra nada Três da manhã, a mente conturbada Na madrugada eu pensei em nós dois Ai, saudade bateu aqui Baby, eu sou seu fã E lembro da gente conversando até de manhã Depois que cê ficou com o frio aqui Devia ouvir mais meu coração Eu sei que você faz mais bem pra mim Machucar, deixar de ser Eu mesmo e só Se voltar atrás Perder a paz E a dor que jaz no peito Eu tô sem jeito de sorrir Pensei direito Todo relacionamento é um marco Até quando a gente pensa que gosta É que a gente fica cego e se encosta Não gosta de ficar só Quase que sente dó Entre si mesmo Tipo como se não fosse bom Passa o tempo Sem ninguém puxando o dredom Sabe ouvir um som Tá tudo bom Baby, eu tô fazendo canção Só porque tu é linda pra caralho Mas é tu que sabe que tu é WTF Vem devagarinho que muito rápido cai Tudo agradece na dor Reclama a fé no pai Vem devagarinho, vem de cavarinho, vai Vem daquele jeito que tu quando vem no pai Tô vendo a minha cama Essa semana tu não vai Só de brincadeira Sauda de bateu aqui Bebeu, eu sou seu fã Me lembro da gente conversando até de manhã Depois que cê ficou com frio aqui Devia ouvir, mas meu coração Só sabe que você é mais bem pra mim Me machucar, deixar de ser Eu mesmo só se voltar atrás Perder a paz, é a dor que jaz No peito eu cansei jeito E sorri, pensei direito